Pessoal, então temos aqui filé de peito de frango. Uma carne bem acessível. Mais ou menos um dedo de espessura. Vamos colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta do reino. Se quiser moer na hora melhor. Dá a temperadinha desse lado. Vira. E faz o outro lado. Como o filé é grosso, ele não fica muito salgado. Massageou, passou. E está pronto, já está temperadinho. Frigideira no fogo. Vamos colocar uma colher de manteiga. Um pouco de azeite. Vou descer. E vamos colocar os nossos filés. Aqui a gente vai deixar dourado os dois lados, tá? Olha que beleza, hein? Porque está com frango cru. Olha que lindo. Olha só, hein? Bonitos, hein? Alho picado. Rapidinho está para dourar. E vamos colocar a cebola. Cebola cortada em cubinhos. Depois que dourou o alho, coloca rapidamente a cebola. Porque ela evita que o alho queime. Ela solta a água e evita que o alho queime, né? E vamos deixar a cebola fritar legal. Para depois a gente colocar outras coisas. A cebola já está moreninha. Chegou no ponto que a gente queria. Vou colocar tomate seco. Olha lá, bem baratinho, bem acessível. Tem mais ou menos 100 gramas aqui, tá? Eu vou colocar a mistura. Dá uma chegadinha nele também. Pouca coisa. Tá, primeiro eu vou começar a dar uma desmanchadinha também. Olha que molho, hein? Está tudo beleza, está tudo bem agregado. Vamos vim com creme de caixinha. Pode ser até o creme muito fresco, tá? Mas é caro. Esse atende também, porque esse não talha. Aí, ó. Mistura bem. Agora é a hora de voltar o frango. Ajeita ele. Meio bonito. Põe o caldo e ficou. Porque isso aqui é sabor, né? Envolve ele. Aqui, ó. Agora você vai corrigir o sal e a pimenta, né? Se quiser. Fogo baixo. Folhas de rúcula. Já lavadinhas. A gente vai colocar por cima assim, ó. Vai agregando ela junto. Olha só. Põe ali o rúcula já murchou. E aí o que a gente vai fazer agora? Apaga o fogo. E é só servir. Olha que bonitão essa receita, ó. Olha que frango. Então vamos empratar ele. Ó. Colocar ele bem bonitão, né? Ó o molinho. Se liga no molinho. Tomate seco. A rúcula. A rúcula. É um belo prato. Aí, ó. Ó. Bem cozidinho, sem ficar seco. Dá uma olhadinha aqui no molhinho, né? Aí, ó. E esse é o nosso filé de frango ao molho de tomate seco com rúcula. Aí, ó. Lindão, hein?